Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog de fim de semana pra vocês E eu sempre gravo só no fim de semana porque é onde eu faço algumas coisas diferentes E hoje é sexta-feira, eu já fiz o que eu tinha que fazer no laboratório de manhã E agora é quase duas da tarde e eu tô indo pra uma loja, eu tô indo na Amy Officer Que eu vou fazer um trabalho com eles, junto com a Gabi também E hoje a gente vai, eu vou lá na verdade, dar uma olhada nos looks e separar os looks E vou tirar umas fotos amanhã, então eu quero deixar tudo prontinho hoje pra amanhã chegar e só vestir e tirar foto E vou levar vocês comigo pra passar esse final de semana comigo E é isso, quando chegar lá eu mostro pra vocês um pouquinho da coleção Bom gente, cheguei aqui, tô aqui na Amy Officer e tem um monte de roupa pra provar E aí eu vou provar e vou mostrando os looks pra vocês mais ou menos, tá? Oi gente, tô aqui na Amy Officer já, já experimentamos vários looks E hoje a Mamis veio junto, dá um oi, mano Oi, tudo bom? Ela tá com vergonha de aparecer E faz duas horas que eu tô aqui experimentando o look, né mãe? Ficou muito legal, o trabalho vai ficar bem legal Depois que eu saí lá da loja da Amy Officer, daí eu fui fazer a unha Porque geralmente eu que faço a minha unha, mas não ainda temos tempo de fazer em casa E agora eu tô saindo, a gente vai jantar, vai comer alguma coisa fora Porque hoje é sexta-feira, né amor? É Dá uma relaxada, né amor? Opa Dá oi Dá oi E daí, vamos ver onde que a gente vai ainda Gente, esse é o nosso pedido O meu é tilápia ou molho branco, do Lucas é tilápia frita, né? Porque ele tem que comer uma friturinha E é isso, agora a gente vai jantar E a gente saiu do restaurante, eu não consegui gravar muito lá Porque eu ainda tenho um pouquinho de vergonha das pessoas, né amor? Muita gente em volta olhando, ninguém entende porque eu tô falando com a câmera Que nem agora, tem um monte de gente olhando E a gente comeu um peixinho, eu comi o molho branco O Lucas pediu a milanesa porque ele odeia molho branco E é isso, agora a gente vai pra casa, dormir, descansar E amanhã na sessão de fotos eu mostro mais pra vocês Bom dia gente, tudo bem? Bom, ontem eu vim pra casa, descansei bem Hoje eu acordei cedo, perdi o sono, era 5 da manhã Vê se pode isso, 5 da manhã perdi o sono E hoje é dia de ensaio fotográfico É, eu vou fazer o ensaio pra uma loja Que é a M-Officer daqui de Dourado, né? Daqui da minha cidade E... então agora são 10 da manhã Eu já vou me maquiar, o ensaio é só meia da tarde Mas eu já vou me maquiar porque eu preciso ir na loja Buscar os looks que eu montei ontem e tal Nós montamos, né? Com a ajuda do pessoal da loja E eu vou levar vocês comigo então nesse dia E agora eu vou... é... tô sem maquiagem Porque eu vou gravar a maquiagem Não como tutorial, mas como o Maqui fala É, pro último vídeo do Veda E é isso então Oi gente, tô aqui fotografando Um look já foi Falta mais 4 E eu tô fotografando com o Robson depois... Ah, dá pra vocês verem ali, né? É... nas imagens ele fotografando É um ótimo fotógrafo, eu gosto bastante das fotos dele E é isso, vou continuar fotografando e mostrando pra vocês E aí Vamos me ajudando hoje Em batom até na câmera Ai... dia de model, né mãe? Pois é E hoje o meu cabelo ficou cacheado E agora a gente tô indo pro terceiro look Aqui Música 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 E pronto galera, acabou o ensaio Todo mundo... opa Todo mundo ajudou hoje, né? Dá um oi Kai, dá um oi Fernando Oi Dá um oi Robson, você também Dá um oi Ele é o fotógrafo Nossa, canar, né? Ah, tem que ser de surpresa E então é isso, deu tudo certo nas fotos E depois vocês vão ver os resultados no blog Bom gente, agora já tá a noite E a tarde de fotos foi muito legal E a minha mãe foi comigo pra ajudar Depois foi o meu irmão E minha cunhada Opa, cadeira barulhenta Depois foi o meu irmão e minha cunhada Fazer umas imagens pra mim também Depois a gente foi tomar sorvete Eu encontrei a Nadielli lá na sorveteria Se você estiver me assistindo Beijo pra vocês A gente tem que se encontrar mais, né? A gente tem que se encontrar mesmo Parar pra conversar E eu não tirei os olhos Eu aproveitei os olhos Só com essa maquiagem de olhos Desde manhã Aproveitei que tava com cíliopo X e tal Falei, cara, eu não vou tirar, né? Eu vou estragar tudo Pra quê, né? Sendo que eu vou ter que sair de novo Aí tirei só a maquiagem do rosto E refiz o rosto E batom Troquei também Esse aqui que eu tô usando é o Vin L Da quem disse Berenice Tô amando Retoquei o cabelo também Gente, depois eu tenho que falar pra vocês De um produto que eu usei Que durou os cachos assim A tarde inteira Eu vou fazer resenha lá no blog, tá? É um mousse fixador muito bom E aí eu retoquei os cachos Eu tô amando usar cachos E, gente, eu acabei de queimar a orelha Olha como tá vermelho Não sei se dá pra ver não Mas, ó, aqui assim, ó Ai Com babyliss Queimei com babyliss E é isso, então Eu vou lá pro jantar Bom, gente, hoje é domingo E, na verdade, já tá acabando o domingo Eu não gravei nada pra vocês hoje Porque eu não fiz nada demais Tipo, nem pro blog Nem nada Eu não gravei vídeo Não fiz nada assim Direcionado pro blog Pra mostrar pra vocês Eu levantei Dei uma arrumada na casa Aí eu levantei um pouco mais tarde hoje Porque ontem eu fui dormir mais tarde, né? Cheguei tarde em casa E aí a gente almoçou na casa da minha cunhada Aí eu voltei era umas duas horas Duas e pouquinho Aí eu fui tomar banho Lavar o cabelo, tudo Tô aqui sem maquiagem Hoje eu não Ah, não, eu passei maquiagem de manhã pra sair Mas agora eu tô sem maquiagem E deixei meu cabelo secar naturalmente, ó E ele fica assim naturalmente E agora eu tô estudando Porque eu tenho um trabalho pra apresentar essa semana lá no mestrado Tenho que estudar pra uma aula também E também tô editando vídeo Eu tô subindo vídeo agora De hoje, do domingo Que é aquela tag 50 perguntas em 5 minutos Que eu fui Que teve o pedido de uma leitora E agora eu tô editando o vídeo de amanhã Então eu estou aqui me dividindo, né? Tô estudando um pouco Editando vídeo Que daí eu deixo renderizando Porque demora, sabe? Pra renderizar, salvar o vídeo e tal E aí eu vou me dividindo E é isso que eu tô fazendo E eu vou fazer isso até umas 8 da noite mais ou menos Então é isso Esse foi o vlog desse final de semana Se vocês gostaram desse vídeo Não deixe de clicar no gostei Se você tá chegando por aqui agora Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Um super beijo e uma ótima semana pra todo mundo E aí E aí E aí E aí